Meu pé tá aparecendo? Não, tá. Oi, eu sou a Thais. Eu sou a Roberta. Nós somos mãe e filha e somos fundadoras do Socorro Meu Filho Não Estuda. Aqui no canal vocês vão encontrar dicas pra melhorar a relação dos seus filhos com os estudos. E também episódios de um reality show de atendimento de casas reais. Contamos com vocês. Não, tinha que falar sobre isso. Ah, tá bom. Pode começar, Gana. Faz. Seu filho tem preguiça de estudar? Tem dificuldades de concentração? A hora da tarefa é sempre uma novela? É, eu vou começar tudo de novo. Oi, eu sou a Thais. Ah, eu? Então vai. Oi, eu sou a Thais. Eu sou a Roberta. Nós somos mãe e filha fundadoras do Socorro Meu Filho Não Estuda. Aqui no canal vocês vão encontrar dicas pra melhorar a relação dos seus filhos com os estudos. e também episódios de um reality show de atendimento de casas reais. Seu filho tem preguiça de estudar? A hora da tarefa é sempre um drama em casa? Ele tem problemas de concentração? Pois aqui conosco você vai encontrar dicas de como lidar com essas situações. Bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se e pode começar a assistir os vídeos. Tchau.